Vamos falar um pouquinho da escala cromática? Oi, eu sou o Daniel Sherman e este é o Guitarra Pra Todos de hoje. E aí, meu povo, beleza? Hoje é quinta-feira, hoje não tem quinta-feira do conhecimento. Eu ainda estou bolando como é que vão ser as próximas lives, as próximas transmissões ao vivo do Guitarra Pra Todos. Então, aguardem que logo, logo a gente vai ter bastante novidades. O ano só está começando, então calma aí. Vocês já perceberam que aqui no canal deu uma mudada no logo do Guitarra Pra Todos. Ah, pensei que estivesse aparecendo aqui, mas não está, né? Aqui, na verdade, foi o seguinte. Eu ganhei de presente esse logotipo, né? Essa nova roupagem, né? E foi o João Paulo, o Jota. Então, quem procurar o João Paulo Jota no Facebook vai encontrar, né? O estúdio dele é o Evolve Estúdio. E ele que criou esse logotipo aqui bacaninha, né? Então, eu gostei, né? E, pô, um presente, né? Acabei recebendo um presente aí de ano novo, de 2017. E achei bem bacana, ficou bem interessante. Eu gostei, curti pra caramba, o trabalho muito bem feito dele. Então, recomendo aí o Evolve Estúdio, o João Paulo Jota, né? Se vocês procurarem no Facebook, é ele que fez esse logotipo aí. Esse me deu de presente de 2017. Seguinte, escala cromática. Vamos pegar a guitarra aqui, né? Deixa eu ver se está tudo ligadinho aqui. Está ligado. A escala cromática, ela é a base de tudo. Então, assim como estudar intervalos te dá uma ótima base, entender que tudo surge da escala cromática é crucial. Eu peguei a guitarra, mas vou soltar a guitarra aqui de novo, né? Então, vou apagar aqui o Evolve Estúdio, o João Paulo Jota. É o seguinte. A escala cromática, a gente tem o Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, opa! Lá sustenido e o Si. Lembrando que aqui o Dó sustenido é Ré bemol, o Ré sustenido é Mi bemol, o Fá sustenido é Sol bemol, o Sol sustenido é Lá bemol, o Lá sustenido é Si bemol. Então, não pode esquecer disso aqui que a gente chama de enarmonia. Que é o quê? Notas iguais, nomes diferentes. Então, isso aqui é enarmonia. Isso é muito importante de saber porque ajuda bastante. Então, é o seguinte. Se a gente pensar na escala cromática, a escala cromática é a base de tudo que a gente possa imaginar na música. Nada foge à escala cromática. Não tem como fugir dela. Por quê? A escala maior surge da escala cromática. Olha aqui. Aqui a escala maior. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Da escala cromática também surge quem? A escala menor. Então, se eu pego a partir do Lá, eu só distribuo aqui de novo, faz Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Está tudo aqui dentro da escala cromática. Da escala cromática surge também quem? A pentatônica. Eu elimino aqui a quarta e a sétima. Eu tenho a pentatônica. Dó, Ré, Mi, Sol e Lá. E a escala cromática também surge a escala menor harmônica. Então, por exemplo, do Lá, a gente vai ter o Sol sustenido aqui. Está dentro da escala cromática. Da escala cromática também surge quem? A escala menor melódica. Daqui, aqui a escala menor melódica, que acrescenta o Fá sustenido. Ou seja, tudo está dentro da escala cromática. Então, se eu pego um acorde, por exemplo, o Ré que eu fiz aqui, as notas Ré, Fá sustenido e Lá, se encontram na escala cromática. Ré, Fá sustenido, Lá. E tudo que eu quiser combinar está dentro da escala cromática. Por exemplo, eu vou colocar Ré, Fá sustenido, Lá. E vou colocar um Lá sustenido junto. Ré, Lá, Ré e Fá sustenido. Então, já tem um Ré aqui, um Fá sustenido aqui. E já tem um Lá aqui. Vou colocar... Vamos fazer aqui um... Vou fazer desse jeito. Colocar aqui o Fá sustenido, o Lá, o Ré e o Lá sustenido aqui. Por que não? Está dentro da escala cromática. Então, percebam a funcionalidade de pensar tudo com a escala cromática, não só com a escala maior. Então, assim, vocês vão ter que filosofar aí com vocês mesmos, né? Para poder buscar o entendimento de vocês em relação à escala cromática. Eu consigo imaginar a escala cromática dessa forma. Sempre tudo relacionado com ela. Então, as notas, na verdade, que a gente trabalha, são as 12 notas musicais da escala cromática. E isso tem que esperar a ficha cair. Só com a ficha caindo é que vocês vão conseguir entender, dar aquele clique e falar Ah, agora eu entendi isso que o Daniel falou. E não sou só eu que falo, são vários outros professores que explicam a escala cromática. Mas a minha visão em tudo tem a ver com a escala cromática. Tudo. Seja acorde, seja escala, seja solo. Porque tudo, na verdade, são notas. Então, na hora que eu faço um acorde, são notas em conjunto. Na hora que eu faço um solo, são notas que eu vou escolhendo para criar um solo. Então, tudo tem a ver com a escala cromática. As ligações, as conexões, as tensões disponíveis, todos os nomes, nomenclaturas e tal, não sei o que, tem a ver com a escala cromática. A formação dos acordes também está dentro da escala cromática. Por quê? A escala maior surge da escala cromática. Percebe que, na verdade, a gente cria, digamos assim, organizações. Então, a gente tem escala cromática, escala maior, escalas menores, são três, escala pentatônica, e os modos, que são, na verdade, as escalas maiores, escritas de outras formas, começando de outros lados. Mas aí a gente tem os sete modos, mais sete escalinhas aqui, digamos assim. Está sacando que tudo surge, na verdade, da escala cromática, porque as doze notas estão lá. Qualquer nota que tu fizeres na guitarra, vai estar na escala cromática. Então, por isso que eu insisto tanto em conhecer o quê? O braço. Todo mundo já sabe disso. Eu fico repetindo bastante. E hoje eu dei uma aula bem bacana para o Davidson, lá do Rio de Janeiro. E a gente falou pra caramba. Foi uma aula longa, quase duas horas de aula. Eu passei quase mais, além de 50 minutos de aula. Mas foi muito bacana. E eu consegui passar para ele a minha visão. Não é só isso daqui. Tem muito mais coisa por trás. Mas foi muito interessante que chegou no final da aula, ele conseguiu compreender que no final das contas tudo tem a ver com as notas da escala cromática, ou seja, as notas no braço. Se eu memorizo as notas no braço, se eu entendo, compreendo, internalizo, tudo funciona de maneira muito mais perfeita. É isso aí, gente. Essa foi a minha contribuição para hoje. E aguardo vocês amanhã. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.